Música Tua palavra trouxe salvação O discernimento e imunidade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Para combater o mal Nas regiões sem regiões Por isso lutei até transpirar Na guerra sem carne, sem sangue a derramar Ardeio os meus pés, o meu coração Somente protegida estou, segurando a espada na mão E a fé depositei no Senhor Na batalha eu venho em proteção Somente protegida estou, segurando a espada na mão O currículo é de campeão Se nos deixo, a palavra esconde é Minha palavra é café De uma, cinco, um dia adorei Te busquei, quando me refeço seis Tua palavra trouxe salvação E muita fé se juntou Me defendi e acabei Com a batalha eu venho em proteção Somente protegida estou, segurando a espada na mão E a fé depositei no Senhor Na batalha eu venho em proteção Somente protegida estou, segurando a espada na mão Meu pai foi PaiELLE de campeão Minha christians, nada mosquen Meu mal Glória um acabei De uma, cinco, um dia aleatório Quando me refeço seis Música E como uma vez E a carne Igreja, olha Deus De quem é a vitória? É do modo de Deus Igreja, olha Deus De quem é a vitória? É do modo de Deus O Deus já conseguiu te dar salvação Também pra você te dar salvação A coração da justiça no meu coração A coração da justiça no meu coração Os velhos de Deus A preparação O Deus já tem a minha mão Estrada e tudo Estou pronto pra lutar Na festa, a tarde não posso vacilar Não posso dormir Não tenha depoimento Não tem mais que eu pareci 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 Um dia mau, Senhor, te adorei De você, enquanto tem refécio o céu Tua alma dura o zelo E com muita presença Vou todo mundo me defendi E com os pés, as palavras estão de pé E a palavra não é minha fé Um dia mau, Senhor, te adorei De você, enquanto tem refécio o céu Tua alma dura o zelo E com muita presença Vou todo mundo me defendi E a palavra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau